Ora bem, estamos aqui em casa do avô da Mira, para mais uma sessão terapêutica, anti-stress, dos computadores, essas paneleirices todas. Vamos para a terrinha, isso só faz bem à saúde. Entretanto, faço aqui uma panorâmica do modo de vida do avô dela, que é um castiço. É a tralha de todo lado, mas é fixe, diferente. Faz-me lembrar um bocado o eu, para mim ser um bocado assim. Bom, vamos lá. Parece que o ovelhote anda com pinturas. Isso vai de velho. Isto ainda é, assim um bocado, a moda antiga. A natureza. Como é que está assim, um céu horroroso, decidimos vir até aqui, acabou o serviço. Começamos, aí de cortar a lenha destas árvores, que ela andou a cortar. Mas como se pode ver, aqui imenso trabalho a fazer. Este é o jardim, como se pode ver, nem aqui na passagem se consegue andar. Um pequeno lago e tudo. Esquivias, como sempre, transformam qualquer tipo de ambiente numa selva. O céu hoje está extremamente ultravioleta. Vamos ter cuidado. Vamos agora para o quintal. A secção que vamos trabalhar. E quero que vejam aqui estes esquivias, que está impressionante. Fartura. Impressionante. O que é isso? O que é isso? Vamos ver que já vou andar por aqui a plantar, mas ainda falta limpar muito, sobretudo aqui deste lado. Eu percebo melhor ter agarrado aqui as plantas, não quer que se corte nada. Isto é a linha que eu tenho para bater, arranjar aí uma maneira eficaz de colocar os toros aqui. Portanto, a minha já lhe dá, não perdo tempo. Aquela pereira ali é que dá para apanhar peras, já estão boas. Aquela ali é o fundo. São as colmeias do velhote, mas este teve que ser desativado porque estava a ser extremamente perigoso. Já estavam a atacar em se aproximar-se muito. E até o momento. Obrigado. Obrigado.